Fala, galera perfumada! Tudo bem com vocês? Meu nome é Bruna Santos, sejam bem-vindos ao canal Perfumolândia e esse é mais um vídeo do nosso canal. Eu recebi diretamente da Mahogany Oficial esse press kit lindo com duas fragrâncias da linha Experience, da Mahogany, que são perfumes numa categoria mais elevada, padrão, da perfumaria de nicho, com matérias-primas selecionadas e de altíssima qualidade. Vou estar falando a respeito de dois perfumes no vídeo de hoje pra vocês. Um deles é o Bourbon e Fava Tonka e o outro, que é uma linha um pouco mais feminina, que é o Pera e Gerânio. Mas antes de começar, eu quero pedir pra você que ainda não é inscrito, já aproveita, se inscreve aqui embaixo, deixa aqui o like maroto, que ajuda bastante a gente aqui no canal e bora pro vídeo! Vou abrir aqui pra mostrar pra vocês, veio numa caixa de um material muito bom, tá? Vou abrir com cuidado aqui, pra não cair tudo, porque veio bastante coisa dentro dessa caixa, ó. Vamos ver se vocês vão conseguir ver aí. Aqui está o perfume, né, no frasco de 100ml, que é o Bourbon e Fava Tonka. Eles me mandaram uma versão menorzinha aqui, de bolsa, do meu favorito, da linha Experience, que já tem resenha aqui no canal, que é o Folhas de Figo e Violeta. Vou deixar a resenha dele passando no card pra você conferir, né, pra você que ainda não viu, realmente um perfume incrível. Veio também aqui um setzinho, né, um sample de The Canson's Cover Set, que vem à mostra aí de todos os perfumes que fazem parte da linha Experience, lá da Mahogany. E mandaram também aqui um whisky Jack Daniels, né, porque combina muito bem aí com o perfume Bourbon e Fava Tonka. Vocês vão entender o porquê. Então, desde já, quero agradecer toda a equipe da Mahogany Oficial, né, pelo carinho, pelo cuidado e pelo envio, né, em colaboração aqui com o canal Perfumolende. Eles mandaram também todo o material, é tudo feito de muito bom gosto, tá? Realmente de muita qualidade, muito bem pensado. Pra você que ainda não conhece essa linha Experience da Mahogany, como eu falei, é um padrão mais elevado, tá? Com características da perfumaria de nicho. Então, recomendo que você vá na Mahogany aí, mais perto de você, ou que você faça uma compra diretamente no site da Mahogany, eles entregam pra todo o Brasil. Fica aí a recomendação que você conheça, não só os perfumes que vão ser mencionados aqui no vídeo de hoje, mas também a linha completa, porque vale super a pena. E aqui está um dos destaques do vídeo de hoje, que é o Bourbon e Fava Tonka. Gente, esse perfume, pra quem gosta bastante da nota de whisky na perfumaria, que gosta bastante da baunilha de Madagascar, aquele aspecto mais amendoado, licoroso da Fava Tonka, vai se apaixonar por esse perfume, né? A nota de tabaco também, que é bastante evidente nessa fragrância. Então, se você gosta dessas características, com certeza, você vai gostar bastante do perfume Bourbon e Fava Tonka, lá da Mahogany, porque realmente ficou sensacional. Então, vamos para o que interessa. Vou borrifar aqui o perfume na fita olfativa. Essa fragrância é um perfume doce, tá, gente? É um perfume doce, bastante abaunilhado, licoroso, com a nota de tabaco em bastante evidência. Então, eu acho que é um perfume indicado pra você usar num clima ameno, ou frio, saídas noturnas. Não é um perfume que combina pra ser usado no dia a dia, tá? Ele é um perfume um pouco mais classudo, elegante, refinado, e tem esse toque mais elegante, esse toque mais misterioso da fragrância, um charme a mais, sabe? Então, realmente, pra você que gosta de fragrâncias nesse estilo, como, por exemplo, o Tobacco Vanille, sem aquele aspecto do cravo, e o perfume Pure Malt, que tem bastante essa coisa maltada do uísque, fica fácil pra você se familiarizar facilmente aqui com o Bourbon e Fava Tonka. Não que seja um perfume similar a esses que foram citados, tá, gente? Porque não é. É realmente só pra você ter ali uma direção olfativa de saber mais ou menos como funciona esse perfume. O Bourbon e Fava Tonka é um perfume que cria uma atmosfera extremamente sensual, um perfume extremamente sedutor, tanto pra quem usa, quanto pra quem sente. Logo na saída aqui, nas notas principais, digamos assim, desse perfume, você vai sentir esse tabaco, você vai sentir essa baunilha de Madagascar, que é uma baunilha mais cremosa, mais envolvente, a Fava Tonka, que traz esse lado amendoado, licoroso, gostoso de se sentir aqui nesse perfume, juntamente aí com a nota de uísque Bourbon, tá? Realmente matérias-primas selecionadas, de altíssima qualidade, e tenho certeza que se você, aí do outro lado, que gosta principalmente de apreciar um bom uísque, né, por isso que eles mandaram aqui a miniatura do Jack Daniels pra fazer essa harmonização e que combina muito bem, tá? Então pra você que aprecia essa bebida, você vai ficar muito feliz com o acorde, né, as notas e tudo mais que a Mahogany conseguiu criar aqui nesse perfume, que é o Bourbon e Fava Tonka. É um perfume que combina essa potência do tabaco com essas nuances mais doces, cremosas, amendoadas e licorosas, principalmente pela presença do uísque, que traz esse lado maltado, bem licoroso aqui nesse perfume. Então eu indico que você realmente saiba aproveitar muito bem esse perfume pra combinar com o tipo de situação que você vai vivenciar, pra usufruir da melhor forma essa fragrância, tá? O Bourbon e Fava Tonka foi um perfume que teve uma fixação aí de mais ou menos 9 a 10 horas na minha pele com uma projeção aí de 1 hora e meia a 2 horas. Um desempenho muito bom, onde cria aquela famosa aura perfumada, as pessoas ao seu redor conseguem sentir com facilidade esse perfume sem precisar chegar muito perto de você, tá? Então se realmente você gosta dessa sensação, dessa combinação de notas que eu mencionei pra vocês, tabaco, uísque, baunilha, fava tonka, você vai gostar bastante aqui do Bourbon e Fava Tonka, disso eu tenho certeza. E o próximo perfume a ser mencionado no vídeo de hoje é o perfume Pera e Gerânio, lá da Marromne, que também faz parte da linha Experience. Eles vêm todos nesse frasco aqui, tá? Só muda a plaquinha dourada com o nome da respectiva fragrância e aqui a caixa também é uma combinação de preto com dourado que passa realmente essa coisa de sofisticação, elegância e um charme à parte, tá? Agora falando então aqui do Pera e Gerânio, vou borrifar ele aqui na fita pra mostrar pra vocês. Quem gosta bastante do perfume Pera e Frisia, da Joe Malone, né? O famoso Pera e Frésias, vai gostar bastante aqui do Pera e Gerânio. Pra você que gosta também do perfume Idolo, né? De Lancome, vai gostar bastante também do Pera e Gerânio, da Marromne, porque ele tem realmente essa característica com a nota de Pera em evidência e essas nuances mais florais. Então, se você gosta desse tipo de fragrância, fica fácil pra você se encontrar usando aqui o Pera e Gerânio, da Marromne. Como o próprio nome diz, Pera e Gerânio, além dessas duas notas, que são das duas, né? Das principais notas que a gente sente nesse perfume, o Gerânio traz uma nuance rosada, floral aqui nesse perfume. Tem também a nota de rosa aqui nessa fragrância, né? A nota de almíscar, né? E também a nota de frésia. Então, traz esse lado realmente o floral luminoso, potente aqui nessa fragrância, combinando esse lado frutado com essas flores, fazendo aí um belíssimo perfume floral, frutal, tá? Que realmente agrada a maioria das pessoas. Eu acho esse perfume um perfume super versátil, ao mesmo tempo ele é super elegante, sofisticado, mas tem sim o seu lado bem versátil. Você vai conseguir usar esse perfume nos seus ambientes de trabalho, num passeio, usar durante o dia, usar num encontro romântico, enfim, todo tipo de situação que você quiser, você vai conseguir alcançar muitas vezes esse perfume durante o ano pela versatilidade que ele consegue entregar, tá? Eu acho, já que ele tem bastante semelhança com o Peras e Frésias da Jo Malone, eu já acho ele que puxa um pouco mais pro lado feminino do que masculino. Pode ser considerado um sexy se você gosta desse tipo de fragrância, mas na minha humilde opinião ele vai um pouco mais pro lado feminino, enquanto o Bourbon e Favatonca já vai pro lado mais masculino, tá? Então fica aí essas duas opções pra você. O Pereigerane teve uma fixação de mais ou menos sete horas na minha pele, com uma projeção também de uma hora e meia. Uma projeção moderada pra expansiva, dependendo do número de borrifadas, ele consegue sim ser um perfume até um pouco mais intenso, tá? E na minha pele, que é uma pele difícil de fixação, ele teve aí essa fixação média de sete horas, que foi um desempenho muito bom na minha opinião, tá? Deixar bem claro aqui a qualidade, tá gente? Novamente, frisar bastante esse ponto pra vocês, que se você conhece, de repente, os outros perfumes da Mahogany, você já gosta, já acha bom, você vai se surpreender demais com essa linha, porque eles conseguiram, de fato, elevar o patamar e foram pra um outro nível, tá? Realmente, perfumes com características da perfumária de nicho, perfumes realmente muito bem trabalhados, perfumistas renomados por trás aí da criação de todos os perfumes que compõem a linha Experience da Mahogany, trazendo essa experiência realmente fantástica e que eu recomendo a todos vocês. Como eu falei anteriormente, o meu favorito da linha, o meu queridinho, é o Folhas de Figo e Violeta, que já tem resenha dele aqui no canal, e agora fica aí mais essas duas opções pra vocês, com o Bourbon e Fava Tonka, tá? Que é realmente um perfume um pouco mais masculino, licoroso, maltado, com a nota de tabaco em evidência, e aqui o Perangerane, que é um perfume fresco, floral, frutado, extremamente elegante e sofisticado, tá? Duas ótimas opções pra você que é homem, pra você que é mulher, enfim, use da forma que você desejar e se sentir melhor. Então eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado desse vídeo, se você gostou, não esquece de deixar aquele like e nos ajude a chegar aqui nos 30k. Estamos rumo aos 30 mil inscritos aqui no canal Profumolange, então caso você ainda não seja inscrito, aproveita pra se inscrever. Um forte abraço pra você e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.